Olá pessoal, meu nome é Jackson Cesar, eu tenho 25 anos, moro em Belo Horizonte e atualmente trabalho como assistente financeiro. Eu tenho muito pouco conhecimento de inglês por enquanto, o que eu sei foi jogando videogame, foi escutando músicas, traduzindo alguns textos, algumas músicas do português, do inglês para o português. E eu já fiz também alguns cursos em inglês também já, só que para mim não foram muito produtivos, porque acharam atividades muito chatas, as atividades eram muito cansativas, me confundiam muito e deixei para lá, desisti. Procurei um tenente de alguns materiais, eu encontrei o curso do Mário Vergara, que mudou totalmente a minha visão do que é aprender inglês. A metodologia dele é muito simples e é muito eficaz. Nesses dois meses que eu estou fazendo de curso já, foram equivalentes a seis, sete meses de curso de inglês em uma escola tradicional. E o que eu achei interessante foi que aprendendo, fazendo as atividades, eu fui já tendo um resultado imediato, porque antes eu jogava algum jogo, não entendia muito o que, não entendia muito da história. Eu já consigo ler, já consigo entender mais ou menos 60% do que está na legenda, da mensagem que está passando, do texto que está me passando. Já consigo entender um pouco, mas já consigo entender mais das músicas que eu estou escutando, já consigo entender alguns trechos. E para mim foi bom, porque eu sempre tive um sonho de sair fora do país e já tinha desistido, já porque eu pensei que nunca mais ia aprender inglês. Mas fazendo as atividades, nesses dois meses de curso eu já consegui restaurar a minha fé nesse sonho que eu sempre tive. E eu vou continuar fazendo o curso intermediário, sim. Eu quero avançar porque está me dando muitos resultados. Então eu recomendo bastante, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. E vocês podem acreditar que realmente dá certo. É isso aí galera, muito obrigado, valeu! Obrigado, valeu!